Estou fazendo um curso com a professora Celina, que ela é coordenadora aqui da Escola da Vila, da área de Ciências Naturais, e o curso fala sobre planejamento do que ensinar e tipos de conteúdos. A gente fez a leitura de dois professores tratando de um mesmo tema, no caso foi islamismo, e a gente fez a leitura desses dois professores tratando desse tema e de como eles tiveram abordagens completamente diferentes. Então, um professor foi bastante para o lado investigativo da questão, então incentivando os alunos a buscarem esse conhecimento, a se envolver com o conteúdo e ir atrás do conhecimento, então de uma forma bastante investigativa, o outro já se utilizou de uma forma mais conceitual, de uma forma mais conteudista, melhor dizendo. Legenda Adriana Zanotto